Boa tarde a todas. Hoje eu vou falar o tema de início, investigação privada, por conta do processo civil. Minas nossas funções na área de início, de investigação e é colada. Então, eu sou advogada-preendente, aproximadamente 11 anos, né, na voz de Romara, eu vou puxar, né, desde que comecei na faculdade, eu comecei na estagião, então, essa prática toda, desde o início da faculdade, eu coletivo, né. Então, essa parte da perícia e da investigação, o curso, então, vai ser técnico e o relatório, né, da investigação, no âmbito do processo civil, no âmbito do processo civil, é de grandes variedades, instrumentos, ferramentas que o advogado possui, que as partes possuem, para dar inactividade ao processo. O curso, por conta do novo código de processo civil, né, do ano de 2015, mas que teve vigência no ano de 2016, ele veio buscando um maior desafio, né, buscando a autocomposição entre as partes, uma maior efetividade, uma maior celeridade. Esse foi o curso objetivo de educação da legislação, buscando um processo mais rápido, né, mais efetivo. Então, nesse campo, a gente pode citar aqui o artigo 471 do CBC, que, qual é a perícia transsensual, né, onde as partes podem estar escolhendo o perigo que vai entrar, podem estar indicando o assistente técnico, enfim, buscando uma celeridade a essa locomovencial. Inclusive, as partes podem indicar a data ou local de perícia que vai ser realizada. Então, o início, nós temos um instrumento super efetivo, porque nós sabemos que a locomovencial, ela é, o mais que o processo hoje seja mais efetivo, seja mais dinâmico, o processo eletrônico, mas ainda nos preparamos de uma perícia ainda um pouco que adapta o processo. Ele levanta, no mínimo, dois meses, ou até mais, né. Então, nós temos essa perícia consensual, que seria um instrumento de serenidade. Também também vamos citar o que aconteceu na Escola do Acordo 4.7.2, que menciona que a gente pode dispensar a perícia judicial, se a parte de cria subiniciar a sua contestação, já que o parecer técnico, ou documentos elucidativos. Então, quando a gente se dá uma contestação, por exemplo, tem que atar, se anexa, um parecer técnico, comprovando a capacitação na altura de uma pausa. Então, nós poderíamos, no início, com o designatário da prova, se convencer, extensando a perícia judicial. Com esse sentido, a gente já tem que ter um processo muito mais sério e mais efetivo. Então, sem convenção de instrumentos para as partes, para as atividades em si, essa questão do parecer técnico. Também o que está aqui nesse tema é o assistente técnico. O assistente técnico pode ser indicado pelas partes do processo, aqui, comprovando o processo civil. E o assistente técnico, porém, é um papel fundamental. Ele é um profissional de confiança das partes, que pode ser indicado para o processo. Então, ele é de particularia, porque ele é um profissional, ele é um técnico na área, então, ele tem condições de compagher no alto inicial. Porque o advogado, ele não é técnico. Então, o atleta do advogado com experiência própria, se depara do alto inicial, tudo técnico. Então, ao se estimar na sua manifestação, o advogado, pode trocar nesse ponto de dificuldade. Ele vai falar de uma forma mais genérica, ele vai tentar provar aquele tempo possível, mas ele não é técnico para saber detalhes, como determinar ponto a ponto daquele advogado. Então, sempre orienta o cliente, ou, ah, tem a possibilidade de contratar esse assistente técnico, que a gente não tem, né, noções. Então, o cliente, dentro do possível, o advogado vai ser funcionado. Por quê? Ele terá, então, o advogado, a uma perfeita efetiva, porque o assistente técnico poderá deparar esse lado de forma técnica e bem efetivo. Ou seja, ele pode colaborar ou colaborar com o alto, se for um alto valorado, o seu cliente, ou ele vai deparar, efetivamente, esse lado, né, de forma técnica e de forma efetiva. Outra coisa que eu chato também é a questão da visitação, né? E, muitas vezes, o advogado, ele faz, ele apresenta esses livros, mas, claro, se a parte contratou o assistente técnico, o ideal é que o próprio assistente técnico, ela olhe nessa visitação. Porque a visitação do sistema de extrema do câncer, que são perguntas que vão ser feitas ao perigo, né, judicial, ele vai fazer essa delícia, o objeto da delícia vai ser realizada, e ele vai responder essas perguntas feitas pelas partes. Então, nada melhor que o assistente técnico, uma pessoa que é perigida, né, na área, uma pessoa que é técnica, ela olhe essas perguntas para que a parte do tratante possa apresentar processo. Por quê? Porque ele tem um direcionamento, ele pode já visualizar as suas perguntas, lá na frente, já uma base para o tratouro, se colocar o lado vencial. Essas perguntas são importantes, porque daí o assistente técnico pode extrair até uma futura lacuna do perigo, e ele poderá explorar essa questão. Porque, então, o estado, essa visitação é extremamente importante no processo. E o estado do papel é o trago, o advogado tem, para apresentar, para indicar o assistente técnico, os alfos, a sua qualificação, bem como o trago para apresentar o x-d, né, que são incidíveis a culpar da retimação do despacho que nomeou o PN. Já é, eu tinha um quadro de ensino para aprender o exercício de ser e, a esse prazo, oito, nós estávamos os prazos do CDC, 50 dias e outros, então, sempre incidíveis para estar fazendo essa indicação e a apresentação da apresentação. Lógico, o direito é dinâmico, caso, por exemplo, eu já falei que o advogado anterior não tinha apresentado, não tinha indicado assistente técnico nem a apresentação, eu empecei nos autos, né, já no meio do processo e solicitei ao juiz com uma autos de defesa técnica, em respeito para as garantias constitucionais, apresentei depois, já tinha passado o caso, com a comenda de somar uma defesa e o juiz, o franqueou, deveria esse prazo para que apresentassem a editação e a apresentação. Então, o direito é dinâmico para cada um parque, mas, no princípio, você que está falando o direito, o advogado desde 2020, tem esse prazo que ele sabe mais certinho. E, por fim, eu queria te destacar na fase da, do relatório investigativo, investigativo, né, no processo seguido. E muitas vezes me deparei em processos, como, ah, esse é cliente, esse é ocupado, esse é ocupado, é, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, aí você procurava fazer desquises, nada, não tinha, não tinha, não tinha, aí o processo fica aguardando, né, o desquise, ele fica aguardando que a parte que funciona dele, o atrapa, sai, só porque ele tem, e aí, o processo tá parado. Então, real, às vezes, eu tô falando na parte de processo penal, né, processo criminal, real se estimando para ser citado, às vezes, uma xunguinha judicial que se mudou, não me pôr nada do endereço, então, muitas vezes no processo, você vê o processo espagnado, aí você fala, pô, e agora, o que eu vou fazer? Então, assim, o advogado também indica, ele pode, né, você é judiciário, você tem, o discurso bem, o judiciário tem, insistema, paciente, penais de mood, vítores de mood, inspecção de ofício, né, pode fazer, ela chega ao limite que realmente vai falar com o menos como, mesmo tem técnica, mesmo tem nele, mas não se sentir. E aí, o processo fica parado, se eu tenho, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não contou ele, o processo vai ficar parado, aí, eles o instintimam, e você vai prosseguir, e a dor dele. Então, várias vezes, já virei, é, intimando a parte da compradora profissional da indicação privada, e assim foi feito, né, sempre tentando, lógico, que a parte tem a opção de compradora profissional, então, indiquei, olha, seria bom, o processo, você fez um trabalho, um direito de particular, e tal, para a gente poder adicionar o feito, e realmente, já tentou, já ajudou tudo, seja possível, e tal, e assim foi feito, então, aí, de processo andar, o seguinte, localizamento, aí, quando a gente tem hora, e a continuação dos atos de estampoletórios, localização do endereço da MES, vai estar necessitado do processo, pudesse andar, então, assim, isso vai ter, isso, portanto, pelo avião investigativa, que pode ser, é, praticamente utilizado o processo, desde ele, para pensar em, tá, você tem um trabalho profissional, que atua em provas listas, então, ele tem que buscar essa prova, ele tem que buscar, 20 anos, mas, uns anos e meio físicos, porque não adianta, o PT, chegar, apresentar o relatório, que vai dar para você, com provas listas, entendeu, que foram repetidas, com meio físico, então, não adianta, eu conseguir, colocar um aparelho, e conseguir pegar, e receber a ação, então, assim, aí, você vai, vai para o caminho, e você vai poder, tributar isso, no processo, você tem uma própria lista, então, você tem que ficar vendo, porque, como em qualquer profissão, existe profissional, em um índice, como em qualquer área, então, como o caduor profissional, realmente, você tem que, para analisar, para informações, sobre a atuação, com luta, para que possa se realizar, um trabalho, de forma lista, para que você possa ajudar, os processos, e os processos, sejam, sejam, administrativos, ou, e-regulhados, entendeu? Então, esse é o link dos esclarecimentos, para que tenha, de fato. Vou aqui, conseguirar a apresentação, do Júlio Bates, e a Conselho de Nova, do Brasil, e a Conselho de Nova, do Júlio Bates, e um dos colaboradores, para quem você vê, você é avisado, para a Ana Ricardo, que é, ele trabalha, no Júlio Bates, para o Júlio Bates, fizer essa apresentaçãozinha, só sobre o seu, seu trabalho, que mesmo, que mesmo,